Oi, Jéssica, bom dia. O que você conta de novo sobre esse caso pra gente? Bom dia, Patrícia, Manuel, bom dia pra todos que estão acompanhando o encontro. Como a Luanda Pires chegou a falar no comecinho do programa, depois da reportagem do G1, outras mulheres procuraram a organização pra denunciar, pra fazer denúncias contra Marcos Escalércio. Foram 29 novas denúncias só pra ONG Me Too Brasil. Esse caso do juiz é uma apuração longa do G1. Começou há mais de um ano. Ontem, mais três mulheres nos procuraram pra acusar o juiz. Uma advogada disse pra gente que foi vítima de Escalércio em 2018. Ela contou que chorou e depois se sentiu aliviada quando leu a reportagem. A ONG Justiceiras registrou outras 13 denúncias contra Escalércio. Os relatos vieram de colegas de trabalho, estudantes e advogadas. O juiz nega as acusações e diz que já foi absolvido e teve as denúncias arquivadas. Esse caso tá sendo investigado em segredo de justiça no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e na Corregedoria Nacional de Justiça. O curso da Másio afastou Marcos Escalércio e disse que não recebeu relatos de estudantes em seus canais oficiais desde 2015, mas repudia qualquer ação que seja contrária aos seus valores e ao código de ética. E como você falou, Patrícia, a gente vai seguir acompanhando aqui no G1 esse caso. Eu volto com vocês do estúdio. Obrigada, Jéssica. Vamos seguir todos nós aqui acompanhando. Vamos ver, né? Porque várias mulheres aí já fizeram suas denúncias. A gente espera que elas sigam, que vão direto para a justiça. E vamos ver. Tomara que aconteça o que todo mundo espera, né?